Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Curbo Kart Razers Bom, vamos tocar esse novo aqui, esse minigame que eu curto muito aqui no Hypixel, então bora lá Música Eu fui que caro o ser ficou Música Mas agora faz Música Música Vai começar Música Música Eu posso com essa bucena Ah, vai mesmo Música Música O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Errou! Tchau, tchau. 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 Tchau.